Vamos mudar de assunto porque duas pessoas foram baleadas durante um assalto a um supermercado na Vila Mineirão, em Sorocaba, na manhã de hoje. Quatro homens fortemente armados levaram dinheiro de um caixa eletrônico que fica dentro do estabelecimento. Esse é o destaque da Duda Carneto. Ela já está aqui na nossa tela para trazer para a gente essas informações. Duda, boa tarde para você. Mais uma vez, boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, Bárbara, as imagens são realmente impressionantes. Dá para ver quando um carro preto para na rua, na frente desse supermercado, três homens fortemente armados descem nesse supermercado, no momento em que funcionários estão reabastecendo o caixa eletrônico que fica ali no começo. Só que eles já entram nesse mercado atirando. Eles atingem um dos guardas desse caixa eletrônico e também uma cliente que estava próximo a um carrinho. Todo mundo fica muito assustado, dá para ouvir gritos, as pessoas correm pedindo ajuda. Aí, esses bandidos vão até o homem que está no caixa eletrônico, rendem ele, pegam as armas dele e de outro, do guarda que já estava baleado no chão. Um fica de tocaia do lado de fora, prestando atenção no movimento. Depois dá para ver até um outro que está com uma máscara do Coringa, que é o vilão do Batman. Ele está com duas armas, uma de cada lado, chamando bastante atenção, ameaçando todo mundo que está ali. E daqui a pouco ele foge, levando várias caixas com dinheiro, inclusive derruba algumas, entra nesse carro e os bandidos conseguiram fugir. Até o momento, ninguém foi preso e essas duas pessoas que foram baleadas foram levadas para o conjunto hospitalar de Sorocaba. O que chama muita atenção, né, Bárbara, é que foram nove horas da manhã foi esse assalto, bandidos fortemente armados, chegaram atirando, saíram atirando. Felizmente, né, as pessoas não ficaram gravemente feridas, elas estão estáveis no hospital, mas a situação realmente é complicada e a polícia continua procurando por esses bandidos. Impressionante. Máscara, peruca, o que parece se tratar ali de um fuzil, nove da manhã, num lugar movimentado, num estabelecimento que tinha movimento. Essa história a gente, claro, vai continuar trazendo aqui na tela da Band. Obrigada, viu, Duda? Bom trabalho para você.